A paz do Senhor, querido! Como vai você e sua família? Tudo bem? Por aqui estamos com um programa repleto de notícias da Assembleia de Deus em Pernambuco pra você. Você vai conferir detalhes da viagem do pastor-presidente Ailton José Alves ao campo missionário na África. Além dos eventos promovidos pela EDPE em todo o estado. Temos também novos destaques do jornal Adenilson desse mês e o quadro Fala Pastor, onde a sua dúvida bíblica é respondida por um ministro da nossa igreja. E a gente mostra ainda o batismo de mais de 200 pessoas em Camela, no Setor 7, distrito de Ipojuca, no litoral sul, distante 70 quilômetros da capital pernambucana. E aí, ficou interessado? Então fique com a gente para acompanhar os detalhes porque o Adenilson TV está começando. A gente começa com informações sobre alguns dos eventos promovidos pela Assembleia de Deus. Em Olinda, a União de Adolescentes Ágape, da congregação em Coab 7 RO, na área 20, agradeceu a Deus pela passagem dos seis anos de louvor ao Senhor. Durante a festa, eles celebraram por mais um ano de muitas atividades, como estudos, dinâmicas e visitas ao Centro Vida, além da participação no Congresso de Adolescentes, nos cultos jovem e consagrações da congregação local. Na filial em Passira, no Agreste do Estado, a igreja realizou o Congresso de Jovens. A 11ª edição do evento aconteceu no Templo Matriz e foi marcada pela manifestação do poder de Deus através de sua palavra. Muitos irmãos foram renovados no Congresso que teve como tema Meu Alvo é o Céu. Fidelidade Conjugal, Marca de um Lá Feliz, foi o tema do Seminário para a Família na IEDPE, em Água Preta, na Mata Sul do Estado. Essa foi a 4ª edição do evento, que reuniu cerca de 400 irmãos de todas as congregações da cidade no Templo Matriz. Cantores e órgãos locais louvaram ao Senhor durante os dias do seminário, que chamou a atenção dos presentes para a lealdade a Deus e ao cônjuge. Na zona da Mata Norte, a IEDPE, em Xande Alegria, promoveu o Congresso de Jovens. Vinde a mim foi o tema da 10ª edição do evento, realizado na Congregação da Vila Maria Doralice. Várias caravanas de jovens de cidades vizinhas e vários cantores participaram da festividade. No domingo, aconteceu a Manhã Missionária, com foco nos países do continente africano, onde a igreja mantém trabalho missionário. E falando em África, o pastor-presidente Ailton José Alves e sua esposa, irmã Judite, concluíram a visita a Moçambique, no continente africano. O pastor desembarcou na capital Nampula, onde estão o evangelista Gerson Gila e esposa, irmã Vera. Lá receberam uma calorosa recepção dos irmãos moçambicanos e puderam acompanhar o avanço da obra de Deus a partir da construção de mais um templo, que vai ser somado às outras 35 congregações de EDP no país. Ainda em solo moçambicano, o pastor realizou o batismo de 55 irmãos e a primeira santa ceia para os novos membros. No culto de despedida de Nampula, o pastor-presidente realizou a consagração de presbíteros e a apresentação de diáconos para servir ao Senhor e à igreja local. Antes, na África do Sul, o pastor apresentou o novo casal de missionários para a igreja em Vandabel Parque, o evangelista Augusto Félix e esposa, irmã Deise Melri. Você já sabe que em cada cantinho do estado tem um templo da Assembleia de Deus em Pernambuco. E a nossa equipe percorreu cerca de 70 quilômetros da capital até Camela, setor 7, distrito de Ipojuca, que faz parte da região metropolitana para acompanhar o batismo em águas de mais de 200 irmãos no templo-sede. Foram momentos marcantes na vida desses novos crentes. Cerca de 70 quilômetros de distância da capital pernambucana está Camela, distrito do município de Ipojuca. Lá aconteceu o batismo dos setores 7, em Camela, e do setor 8, em Ipojuca. O evento aconteceu durante a tarde e contou com a presença de pastores, obreiros, a banda local, familiares e amigos dos candidatos ao batismo. Aproximadamente 200 candidatos estiveram presentes aqui em Camela para consolidar a fé em Cristo e descer as águas batismais. Jennifer Alves foi uma das representantes de Ipojuca e descreveu um pouco do que sentiu naquele dia. Para mim é muito gratificante fazer parte do corpo de Cristo. É inesquecível. Eu estou muito contente, estou com o coração palpitando bastante. Para mim é um momento único. A alegria tomou conta dos candidatos e faltaram palavras para expressar o sentimento no momento tão importante de suas vidas. É um momento que a gente não tem palavras para explicar. É uma coisa surreal. Muito boa. É um momento único, né? Para nossas vidas, sei lá, o nosso compromisso com Deus, participar do corpo de Cristo. É um momento único. Não tem nem palavras para descrever. Só alegria mesmo. O batismo também é fruto da evangelização, como afirmou o pastor José Pedro, do setor 8, em Ipojuca, e o pastor Moisés Francisco, do setor 7, em Camela. E além disso, destacaram o sentimento e o resultado em ver tantas vidas descendo as águas do tanque batismal. Através da evangelização, nós temos visto muitas vidas entregando-se para o Senhor Jesus e através destas vidas que tem se entregado, nós temos conduzido, levado elas aos discipulados e dentro de quatro meses que elas estão ali dentro do discipulado, nós temos visto elas fazendo a vossa confissão, do vosso arrependimento, que aceitaram a Cristo como seu Salvador. E hoje, nós estamos vendo ali, no setor 8, em Ipojuca, 126 pessoas que estão descendo as águas batismais por ver a pregação, escutar o ensino da palavra de Deus e contemplando a mudança que Deus tem feito na vida deles. Nós vemos o resultado da evangelização, do trabalho que a igreja tem feito, através das campanhas evangelizadoras aqui no setor, como também do evangelismo em massa, que é feito através das cruzadas. E aí nós vemos o resultado do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando derramou o seu sangue para remir todos os homens, e a igreja cumpre o papel dela, que é levar o evangelho aos pecadores. Quero aproveitar e agradecer ao nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, que é o pastor desta igreja, que tem dado todo o apoio ao trabalho evangelístico, e aí vemos o resultado da evangelização que a igreja desempenha em todo o estado, mas no momento estamos falando aqui do setor 7, Camela, como também em Ipojuca, que batizamos juntos os irmãos, tanto daqui quanto de Ipojuca. O nosso sentimento é muito grande, porque, em primeiro lugar, Deus em nossas vidas, como também temos um pastor-presidente, que é um dos maiores motivadores das nossas vidas a pregar o evangelho. E quando nós pregamos o evangelho e vemos o Espírito Santo de Deus convencendo as pessoas da justiça e do juízo do pecado, e se entregando para Cristo, rendendo as vossas vidas a Cristo, Então, nós sentimos aquele sentimento de alegria, de felicidade na nossa vida, porque estamos vendo que Deus está resgatando vidas e trazendo para o reino dos céus. Vamos conferir agora o que é destaque no Jornal Adenius deste mês. Eu começo falando sobre o Deus Fala ao Coração, um espaço reservado para reflexões bíblicas no nosso jornal. Ele fica no caderno de evangelismo, que você pode destacar e dar a alguém que ainda não é evangélico. É uma ferramenta na evangelização. Na coluna do Deus Fala ao Coração desta edição, você vai conferir um texto sobre a cura divina. O presbítero Eliel Aguiar explica que somente através de Jesus Cristo é possível encontrar a cura não só para as enfermidades do corpo, mas também para as da alma. Na editoria Tim, destinada aos adolescentes, você vai ler o texto com o título Adolescentes na Contramão do Mundo. Nele é feita uma explicação sobre a forma como as escrituras descrevem o caminho a ser seguido por quem quer viver em santidade com o Senhor. Lendo o texto, você descobre o que deve fazer para ter um entendimento transformado pela mente de Cristo e não deixar que ela seja moldada pelo mundo. Ótima dica de leitura para os adolescentes e seus líderes. É imperdível. E para finalizar os destaques de hoje, a gente mostra para você a página do Kids, voltada exclusivamente para a educação cristã infantil. A turminha do AD News no jornal deste mês explica para a criançada o que é o anticristo, figura que vai atuar na terra após o arrebatamento da igreja. Nesta editoria, você também confere atividades e o espaço para fotos ou desenhos enviados por nossos pequenos leitores. Esse é um ótimo material para a edificação espiritual das crianças. Por isso, é importante que você leia para o seu pequeno aí na sua casa. E agora chegou a hora do quadro Fala, Pastor. A pergunta selecionada pela nossa produção para esta edição do quadro foi a de Vitor Vanderlei. Ele pede uma explicação do texto escrito no Evangelho de João, capítulo 20 e versículo 22, quando Jesus soprou sobre dez de seus discípulos. O pastor Joel Calado, coordenador da área 13 em Boa Viagem, respondeu e a gente confere agora. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. E aos nossos queridos internautas, saudações. É com prazer que nós estamos nesta oportunidade para responder a pergunta do nosso irmão Vitor. E ele pergunta, pastor, o texto de João, capítulo 14, versículo 17, diz assim, Ele habita convosco, estará em vós. Quanto habitar, cumpre-se em que momento? Há quem entenda que isso é cumprido em João 20 e 22, que fala de habitar. Entretanto, nessa experiência, Tomé não estava presente. Apenas os dez discípulos. Qual a sua interpretação de João 20 e versículo 22? E quando verdadeiramente se dá a dispensação do Espírito? Ora, querido irmão Vitor, primeiro nós gostaríamos de dizer que em João, capítulo 14, versículo de número 17, quando Jesus faz menção, Ele habita convosco ou em vós, Jesus estava falando exatamente no momento em que o pecador, ele arrepende-se, entrega a sua vida para o Senhor Jesus, então o Espírito Santo passa a habitar nesta pessoa, neste crente. Conforme no mesmo capítulo, no versículo de número 23, Jesus diz assim, Nós viremos e faremos nele morada. E isso fica claro quando Paulo ratifica em 1 Coríntios, capítulo de número 3, e versículo 16. Ele nos diz, A palavra de Deus está lá escrita assim, Não sabeis que sois templo de Deus e morada do Espírito Santo, que habita em vós? Então, todo aquele que entrega a sua vida para Cristo, o Espírito Santo passa a habitar nele, seja este batizado com o Espírito Santo ou não. Isto independe. Com relação a João, capítulo 20, e versículo de número 22, quando o texto sagrado lá nos diz, E soprou sobre eles o Espírito Santo, isto fala exatamente de um momento como se fosse um antegozo do batismo com o Espírito Santo. Aquilo ali se dá exatamente para que tenham a liberdade de perdoar e também reter o perdão como igreja. Só se pode, então, ter o perdão de Deus, ou só é um característico de quem tem o perdão de Deus, quem também pode liberar perdão. E aí Jesus fala, O que é ter o perdão? Ou o que é o liberar o perdão? É através da pregação do Evangelho que o pregador prega o Evangelho e aquele pecador se arrepende e quando ele se converte, o crente ora por ele, então o perdão é concedido. Quando ele não se entrega, o perdão é retido. Deus abençoe, irmão Vitor, e a todos os nossos queridos irmãos internauta. Deus abençoe. Amém. Bom, depois desta resposta, eu me despeço aguardando a sua companhia na próxima edição. Se você perdeu alguma parte do programa, fique ligado no YouTube da Rede Brasil. Lá você confere o programa na íntegra e ainda pode compartilhar com seus amigos e sua família. Você pode, inclusive, rever todas as edições do AD News TV. Você já sabe que nós também estamos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Você pode interagir conosco. Procure por AD News Oficial. Pelo WhatsApp, você pode mandar informações sobre o evento realizado em sua congregação. Envie sua mensagem para o número 99468-8983. Por e-mail, você também pode nos escrever para o endereço cartas.adnews.jo.br. Eu fico por aqui e espero você na próxima semana com mais um AD News TV. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho